Olá, boa noite, tá esperando aqui meu amigo Lúcio, Lúcio Lemos, olha pessoal já tá entrando rápido e nós estamos aguardando o Lúcio, viu pessoal? Estamos aguardando aqui o Lúcio Lemos, o Lúcio ele é proprietário do laboratório Lemos, juiz de fora, o Lúcio ele vai entrar aqui agora o pessoal tá chegando, nós estamos esperando entrar mais gente pra gente poder começar nosso debate aqui Oi Lúcio, tudo bem? Como vai? Tudo bem, boa noite Prazer em falar com você Igualmente, cara Tudo vai? Você tá cada vez mais novo, não fica velho não Ou será que essa câmera tá durando? Tudo bem, cara? Boa noite, pessoal Tudo bem Boa noite, pessoal tá entrando aí, pessoal tá entrando assim maciçamente, viu? A sua presença aí, tá sendo muito assim, muito importante porque muita gente tá interessada, né? Eu queria, aproveitando o tempo, eu vou pedir, nós vamos marcar aqui, são 20 e 33 Nós temos que parar o vídeo antes de dar uma hora pra não perder E aproveitando o seu talento, aproveitando os seus conhecimentos, a gente vai focar realmente na questão do Covid, porque é o que tá mais incomodando as pessoas, né? Mas também, assim, se sobrar um tempinho, a gente dá uma palinha sobre os exames de dengue também, a própria gripe, diagnóstico diferencial E, é claro, não pode deixar de falar dos seus exames de saliva, não é verdade? É engraçado, né? Fazendo uma live e não vou falar de saliva, de esteroide Pois é, engraçado, né? Como é que o Covid muda o mundo? O Covid muda o mundo, né? Mas, assim, espero que seja uma mudança pra melhor, apesar das perdas que teremos Ô, Lúcio, então é o seguinte, nós vamos nos apresentar aqui, porque muita gente tá entrando aqui Muitos te conhecem, alguns me conhecem, mas, assim, vamos nos apresentar, né? Eu sou o Roberto Carlos, eu sou hematologista e também sou médico integrativo E também dou minha contribuição, trabalho lá na Polícia Militar de Minas Gerais, atualmente sou capitão médico E a gente tá, assim, atualmente eu tô no comitê de Covid aqui do município de Caratinga Então, assim, esse é o motivo que a gente fica sempre muito ligado ao assunto, né? E você, gostaria que você se apresentasse com o pessoal, o Júlio está entrando aí, sei Júlio, que mês, hein? Se apresentasse com o pessoal, né? E esse trabalho também, seu pioneiro na área laboratorial no Brasil Bom, meu nome é Núcio Lemos, eu sou biólogo, sou especialista em análises clínicas, tá? Eu sou mestre em medicina veterinária E a gente trabalha com análises clínicas há mais ou menos 43 anos, 44 anos, tá? Eu tô com 57 agora Comecei com 14, mais ou menos Ô, Lúcio, como é esse curso de pós-graduação? Fala dele também Isso, a gente foi convidado pelo doutor Efraim, né? Pra montar um curso de pós-graduação em exames laboratoriais na prática ortomolecular Então, ia começar agora em junho, né? Mas com tudo isso que tá acontecendo, foi adiado um pouquinho, né? Vamos começar tudo de novo, né? Mas é pra gente falar justamente sobre os exames, né? E a interpretação de exames clássicos, né? Com a visão integrativa Incluindo os exames também, que são considerados exames integrativos Que poucos laboratórios fazem por aí, no Brasil Então, a gente trabalha com isso na prática Na verdade, tem mais ou menos uns 18 anos Que a gente fez o primeiro encontro de medicina ortomolecular Da Zona da Mata, aqui em Juiz de Fora Daí que eu conheci o Efraim nessa época Ah, tá Eu também estudei em Juiz de Fora, Lúcio Eu fiz a medicina na faculdade aí, da Juiz de Fora Aí nós temos conhecimento aí com o doutor Marcelino, hematologista Doutora Daniela Sim, eu lembro Muitos exames, né? Legal Fiquei com eles aí um tempo alto Mas, com você, o contato que eu tive com você Foi lá na pós do doutor Lair Ribeiro Eu sou da turma 5 Sim Da turma 5 E eu achei interessante aquela abordagem dos exames de saliva Tem muita gente aí, Lúcio Olha lá Geraldo Tem um Geraldo aí que tá te cumprimentando, tá? Legal Tem muita gente que tá entrando na live aí Que são colegas meus e seus, tá? Alguns foram alunos de Deus Como eu fui seu aluno E outros também são meus colegas Então, nessa live aqui nós temos pessoas assim, diversificadas Nós temos médicos, nós temos nutricionistas Mas nós temos também pessoas que são de outra área Que são de outras áreas São áreas de direito Coisa que não é médico Então, a gente vai falar dos exames A Luísa é da pós 8 Então, nós vamos falar dos exames E, às vezes, a gente vai ter que falar com uma linguagem técnica Mas também traduzindo com uma linguagem mais acessível, mais comum Entendeu? Tranquilo Ô, Lúcio Então Nós vamos falar aqui da COVID Focando na COVID Eu tava revendo os dados agora Segundo a Organização Mundial de Saúde OMS Já são 2 milhões e 600 mil infectados no mundo 182 mil mortos E só hoje 73 mil casos Os Estados Unidos estão como o epicentro O local mais forte Mais atingido Com 800 mil infectados 50 mil mortos No Brasil Só hoje 357 em 24 horas Mas não parece que é o pico não Entendeu? Então Por que eu te chamei para fazer essa live? Você fez um áudio de 15 minutos Raramente eu escuto um áudio de 15 minutos Quase ninguém escuta Mas eu escutei seu áudio do começo ao fim Falando sobre exames Eu falei Vamos falar com o Lúcio então sobre exames Lúcio Me conta uma coisa Você tem um laboratório lá em Juiz de Fora E já tá fazendo os exames de RT-PCR Aquilo do sábio nasal E já tá fazendo também os exames de sangue Você também teve a infecção pelo COVID também? Você falou que ia falar isso na live Por isso que eu tô tomando Eu tive Eu tive Bom A gente montou os equipamentos Na verdade a gente já faz a parte de medicina Orto-molecular Onde a gente já faz a parte genética há alguns anos E quando começou o problema do COVID Nós já tínhamos os equipamentos E obviamente não tínhamos os reativos Exatamente as sondas Para aqueles testes Então a gente pediu os testes Demorou um pouco para chegar A gente pediu via Alemanha E via Estados Unidos E quando chegou A gente começou a validar os testes Tudo que chega tem que ser validado E nessa eu virei para a Isabela Que é a nossa geneticista E falei assim Isabela faz o meu exame aqui E eu não tinha sintoma Nada Isso foi na quinta-feira passada Há uma semana atrás E aí fez eu A Níbal O meu sócio A Isabela Que é a geneticista E mais algumas pessoas E de tarde ela virou para mim E falou assim Eu uso Cole outra amostra Eu sou de laboratório Então você pede para colher outra amostra É problema Aí eu fui lá Colei outra amostra Ela fez E as duas positivas Ou seja Eu tinha o vírus A gente colhe em dois lugares Isso tem que ficar bem claro São dois sítios A serem sempre colhidos Narina E orofaringe Se você colhe Só narina Você tem 60% Ou 40% 50% De sensibilidade É muito pouco Então você tem que fazer a colherta No ato Nos dois sítios E aí você aumenta Para 95% De sensibilidade Que é diferente De especificidade Então Eu repeti E deu positivo De imediato Eu procurei profissionais Que me orientaram Porque Apesar de não sentir nada Eu poderia Vir a ter um problema Logo depois Porque para algumas pessoas A coisa é muito rápida Então eu fiz Algumas coisas Como Vitamina D É V Eu fiz Ozono Ozono retal Eu fiz Vitamina C É V E vitamina D Gotinha Eu usava isso Ômega 3 Usei 12 gramas Direto E mais algumas coisas Nesse sentido E durante Três dias Eu fiz isso Sexta Sábado E domingo Na segunda Feira Fiz nova Coleta E ela se apresentou Negativa Mas como Bom pesquisador Não confiei Segurei Até hoje Fiquei isolado E hoje Nós colheamos Mais um material Na sexta De manhã Hoje de manhã E já sai o resultado Está negativo Está confirmando A negatividade Esse protocolo Que eu usei É um protocolo De um chinês Chen Chen Richard Chen Então é um protocolo Já usado lá Onde entra ozônio Vitamina C Aconselho vocês a escutarem O Arthur Arturo Arturo Vou lembrar o nome daqui a pouco É um colombiano Que fala muito bem De vitamina C E é bem interessante Tem uma live dele Rodando ainda Se vocês procurarem Vocês vão achar E ele fala exatamente A mesma coisa Que esse chinês Então Entendi Hoje Sem carga Entendeu? É Você tem Cinquenta e sete Você falou Cinquenta e sete Cinquenta e sete Mas você já é uma pessoa Que se cuida Né Já Uma vez que você Dá palestras Cursos Na área de medicina Integrativa Então você já tem Esses conceitos De uma boa alimentação Da importância do sono Da atividade física Regular Então você já tem Uma imunidade boa Então assim Quantos dias Na verdade Quantos dias Você ficou positivo? Na verdade Eu fiquei sabendo Que isso estava positivo Na quinta-feira E na segunda-feira Depois do tratamento Quando eu repeti Já mostrava negativo É Sua imunidade Está ótima Né Tem que lembrar Que por exemplo A gente cuida De questões como Intolerância alimentar Né Isso gera Problemas de mucosa Então Só um instantinho Então o que acontece Se você tem uma mucosa Pré-disposta A ter uma inflamação Você vai Otimizar o problema Com o vírus desse Por exemplo Que a reprodução dele Na área Das narinas É muito Muito rápida Entendi Entendi Só direcionar aqui Numa pergunta É o seguinte Explica Pessoal O RT-PCR O RT-PCR É a coleta Na noro Na nariz Na região nasal E na orofaringe Isso Qual é a data certa O tempo certo De coleta Esse exame Olha As pessoas falam muito Do coronavírus Questões Pós sintoma Você tem sintoma Dois dias depois Não é assim que funciona Para o PCR Você é capaz De detectar Né As O vírus A partir do segundo dia De contaminação Então se você teve Contato com uma pessoa Você vai gerar Vírus E você a partir Do segundo dia Então você não tem Que ter sintoma algum E outro problema 80% das pessoas Tem o vírus São transmissores E não tem sintoma algum Então por exemplo Se eu não tivesse Feito o exame Eu não ia saber Que eu tinha E iria Continuar transmitindo Né Transmitindo A primeira coisa Que eu fiz Foi trabalhar Pegar o pessoal Que trabalha em torno De mim E fazer o PCR De todo mundo Deu alguém positivo? Todo mundo negativo Todo mundo negativo Então seja lá o que for Estava começando Não era algo ainda Que eu estava Né Tinha dado tempo De transmitir Né E isso é um grande problema Do vírus Aí quanto tempo Você acha Que dá pra fazer Esse RT-PCR Pelo que você falou Eu entendi Que você começou O teu sintoma Não tem que esperar Muitos dias Já pode fazer Teve contato Teve contato também Por exemplo Você é um profissional Um dentista Por exemplo Fez um tratamento E no dia seguinte O paciente te liga E fala que está Com coronavírus Você não está sentindo nada Mas você tem que fazer Porque você já começa O seu tratamento preventivo Né É preventivo Né Mas é Antes de começar Você sentiu os sintomas Né Foi o que eu fiz E até Eu estou te perguntando Porque uma coisa É o que está escrito Na literatura Eu tenho visto Muitos trabalhos Lá desde dezembro Que eu estou acompanhando E o RAM Mas outra coisa É o que você está vendo Na prática Porque você está fazendo Muitos exames lá Até que dia Que você acha ideal Fazer o RT-PCR Até que dia A partir do sintoma Deixa eu te falar Vou contar uma história Que aí vai resumir isso aí Um rapaz Chega no laboratório Após passar 15 dias Isolado Em São Paulo Porque ele passou Uma semana antes Tá Assistindo uma aula Num curso Com poucas pessoas E tinha um professor Do exterior E esse professor Apresentou sintomas Durante a semana de aula E no último dia Da aula Ele foi internado Com Covid Todos os alunos Ficaram isolados Esses 15 dias Olha só Quanto tempo Foi se passando Ele veio Para casa Ele veio Para casa Depois Com medo De infectar A família Ele foi Para um flat Em Juiz de Fora Mesmo Mas a namorada Foi ficar com ele No dia seguinte Eles foram fazer Exame Ela deu negativo Ele deu positivo Ainda 15 dias após 15 dias depois De quarentena 15 dias depois Do isolamento Foi para um local Isolado E ficaram Após uma semana A menina repetiu O exame dela Positivou Ou seja Ele tinha mais de 15 dias E infectou a menina E eles começaram Esse tratamento Mesmo Que o meu Fizeram exame Ontem Negativo Entendeu? Negativou Mas o importante Dessa história toda Se foi autolimitada Não estou entrando No médico Do tratamento em si Mas olha o tempo Que o sujeito Ficou transmitindo 30 dias E aí surgiram Outros relatos De outras pessoas Que estão fazendo exames E aí a gente descobre 25 20 dias 30 dias 35 dias E ainda tem o vírus Tá? Aí só para clarear Não é Resíduo de vírus A melhor pessoa Para explicar isso Seria a nossa geneticista Mas ela já me explicou O que que acontece Você para detectar Você está detectando A partícula Ela é Vírus Não é restinho de vírus Não é uma contaminação Porque ainda Tinha um pouco De vírus No sujeito Para você Fazer esse exame Ele tem que replicar Dentro do equipamento Groceramente falando Ele tem que se reproduzir Dentro do Mais ou menos Isso que acontece Então precisa ser Uma partícula viável Tá? Então é vírus mesmo A gente não sabe Nada sobre esse Sobre esse vírus Na verdade Então Ah O sujeito Tinha contato Ficou 14 dias Separado Pode liberar Eu tenho Meu medo disso aí É Então Isso aí Coloca em xeque A questão da quarentena Mas na verdade O objetivo Desses tratamentos Todos a nível de saúde pública É simplesmente Reduzir o pico Achatar a curva Porque já se sabe Que pelo menos Assim Mais de 70% Da população Uma hora Ou outra Vai ser acometida Por covid Vai ser infectada E até Tem um trabalho Aqui também Já tinha sido Rio Han Acompanhei muito o Han E foi E foi Validado Pela OMS Então 56 mil Pacientes Aí é igual É o que você Falou mesmo 80% Dos infectados Só tiveram Sintomas leves Febre Tosse 14% Tiveram Esses sintomas Assim Mais severos Com dificuldade De respirar E falta de ar 6% É que foram Para insuficiência Respiratória Que é Choque Valência E tal O pessoal Confunde um pouco E eu falo assim Peraí Se 80% 80% Não tem quase nada Igual o seu caso Você não teve nada Sintoma nenhum Nada Então Quer dizer Que não precisa De quarentena Quer dizer Que não precisa De isolamento social Não Não é bem assim É assim como Tem você Que é fortão É fortão É fortão É fortão Vitaminado Vitaminado Suplementado Aí Pela Pela nossa Medicina Tem também As pessoas Que tem Diabetes Tem as pessoas Que são idosas Tem asma Tem baixa imunidade Doença autoimune Aí está Enquadra Nesses 6% Aí sim É que enquadra No respirador E tem as formas graves Você deve ter assistido A live do Dr. Laí Também semana passada Sim E ele sempre Tem as classificações Dele Ele cria Uma classificação Própria Que é para ajudar Para facilitar Colocou Quem passar Da primeira semana Doente É o que vai Se agravar Então A forma grave É aquela que passou Rapidinho Igual a sua E porque a sua imunidade Era muito boa E a forma grave É aquela que vai prolongando Passa de uma semana E também assim Vai para a semana Então Mas em regra geral Lúcio Esse caso que você falou Foi um caso Que prolongou muito Você está vendo Alguns casos prolongados Mas em regra geral Se nós Assim Para nós Colegas médicos Você Se o cara tem sintomas De gripais Eu não sei se é gripe Eu não sei se é resfriado Eu não sei se é covid Você aconselha A gente fazer o RT-PCR Até quantos dias? Dos sintomas Então Dos sintomas Você não deve passar Até mais ou menos 25 dias Você tem como fazer isso Com presença de vírus Tranquilo Isso aí Isso aí a gente está vendo acontecer O que aconteceu? Como demorou muito tempo Para conseguir Colocar todos os equipamentos De funcionamento aqui Até foi rápido Se a gente for ver Que tem estado Que nem conseguiu fazer isso ainda Existiam pacientes Que estavam Internados A gente faz exames Pro HU Por exemplo E A gente fez Com bastante dias De sintomas Dias Muitos dias Após Eles já estavam internados Como suspeitos Então foi pego também Então não tem limite Nisso aí Vai depender De cada paciente Da replicação E do tratamento Que ele está recebendo Entendi Olha Isso aí é o seguinte Então dá para entender Que não dá para fugir Da pandemia O que a gente está fazendo É só frear A velocidade dela Frear Eu acho que o que precisa Ser olhado É o seguinte Se o paciente tem Uma sintomatologia Que lembra isso Faz o exame Faz o RT Ele está infectante Faz Do entorno dele Dos parentes De quem trabalha Com ele É mais ou menos O que fizeram Na Coreia do Sul Então você vai Conseguindo Rastrear Porque quando você Faz um exame De anticorpo Você está sempre Atrás da história Quando você faz Um PCR Você está ao lado Você descobre Quem está Quem esteve Vai ser uma história Para depois Para a epidemiologia É ótimo Mas para o que vocês Estão tentando fazer Na linha de frente Vocês têm que detectar Onde está o inimigo Que é o vírus Onde é que ele está Quem que ele está usando Então Eu tenho também Os exames de anticorpo Mas a gente não tem Aqui um exame De sangue Muito importante Que seria os antígenos A gente tem anticorpo O antígeno é Antes ainda do anticorpo Então como não tem O antígeno O ideal É fazer O PCR mesmo E não é por questão De custo Porque hoje Ele é quase o mesmo preço Do exame de sangue E fora Que a ANS Obriga os convênios A pagar Se eles estão pagando Ou não É outra questão Mas por exemplo A polícia militar Já fez contrato Com a gente Porque está no rol Da ANS A Magis Associação dos magistrados Também já fez O IPC Já entrou em contato Então os convênios Podem se mexer Conversar com os laboratórios E fazer um aditivo Contrato alto E aí sim Vocês vão ter água na mão Inclusive saiu ontem Uma nota lá Do OMS Regulamentando A obrigatoriedade Dos convênios A pagarem Os exame de pôr Exatamente Isso aí já tem Já tem um tempo Acho que foi em 12 de março Que foi assinado Pelo OMS Já está O governo já tinha antecipado Isso aí Entendi Então A arma É a PCR O Ministério da Saúde Muda as regras Toda hora Todo dia Quando vai Estão Quando não vai Então o Ministério da Saúde Ele coleta lá Pela FUNED Só os pacientes Internados Com suspeita de COVID Ou me parece Que dependendo Do município O paciente Com sintomas Mas que esteja Também em domicílio Que seja realmente Seja muito suspeito E não faz Essa triagem Que você está falando Que seria o ideal Realmente Para mapear A doença Com o RT-PC Que é pesquisando O próprio vírus Até no assinamento Quem fez isso Foi em Taiwan Que fez isso Esse sistema Foi a Coreia do Sul Acho que Taiwan Fez também Também fez Também fez Então Aí a outra opção Se eu não tiver Possibilidade De usar O RT-PC É claro Que eu vou estar Atrasado Uns cinco dias Você já sabe Que eu vou perguntar O que você acha Do IGM Para a COVID E o IgG Eu sei que É um pouco atrasado Mas nós estamos No Brasil É pandemia E não consegue Coletar de todo mundo Quem não tem Por exemplo Quem não tem convênio Quem não tem condições Entendeu? Bom Lembrando Toda vez que você pesquisa Um anticorpo Você está Quase que Vendo a história Do vírus Vamos ver isso E você tem A imunoglobulina A G A N E a A A A imunoglobulina A Ela é precoce Em relação As outras duas Então você pesquisando Anticorpo IGA Para a COVID Ou para SARS-2 Na verdade Você está pesquisando O vírus Você Você tem Uma Você adianta Com precocidade Essa questão Então você vai colher O sangue E é um Porque toda vez que você fala Anticorpo É após sintoma A maioria das pessoas Vão fazer E só vão detectar Após sintoma Aí fala-se assim A IgM é precoce Doença aguda Ela começa com 6, 7 dias E é doença aguda Não é bem assim Ela pode começar com 15 dias Depende da imunidade Do sujeito Depende da carga viral Como é que começou isso Tá Depende de interferon Do cara E aí Você Imagina quando você Pega um exame Também de IgM Positivo E acha que aquilo Ali é agudo Ó Tá agora Isso a gente aprendeu Em livro Mas IgM Não marca só A doença aguda Ela pode ser residual Há muito tempo atrás Quando começou-se A desenvolver IgM Para a rubéola Houve muito problema Com grávidas Com IgM positivo Tendo aborto Muito tempo atrás Até prescreveu IgM positivo E na verdade Ela tinha tido A rubéola Bem antes da gravidez Só que ela ainda Carregava IgM No corpo dela Isso é muito comum Isso acontece Com toxoplasmose também IgM Exatamente Então pra você saber Se ela Se a doença É ativa Lógico Tá com sintoma Ali E mais IgM Positivo Tudo bem Mas o sujeito Que não tem sintoma Você falar Que a IgM Tá marcando Uma doença ativa Naquele momento É perigoso Entendeu Então você Vai isolar o cara Por exemplo E ele já Passou por tudo E nem sempre Ele desenvolve IgG Não é regra Matemática Quem tem IgM Vai virar IgG Eu já vacinei Pra febre amarela Há 10 anos atrás Pra andar no mato E fui dosar Com 5 E não tinha Nenhum anticorpo Contra a febre amarela Então tem pessoas Que não vão desenvolver Tá Não é regra E às vezes O que mais acontece É a IgA Porque a IgA É de mucosa Tá E é precoce Então talvez a IgA Fosse o marcador Mais precoce Da história Tá bom E tirando isso Também você pode Ter uma IgG Precoce Ela pode aparecer Quase que junto Com a IgM Então também Não dá pra dizer Ah deu IgG Positivo Ah essa doença Foi do passado E você agora É uma pessoa Que está imune Pode não ser Ela pode estar Com problema Entendeu Entendi Então é como Eu falei É Porque tem muitas cidades Que estão Receberam aí Esse teste Chamado teste rápido Aí eu não sei Te dizer Se Você já está rindo aí Eu não sei te dizer Se esse teste rápido Que essas pessoas Estão falando Se é Esse IgG IgM Que já ajuda Muito No meu ponto de vista Considerando A situação Do Brasil Já ajuda muito Agora Será que o teste rápido Que eles estão falando É o imunocromatográfico Até tem um apelido De sabonetinho No laboratório Não é isso? Isso Bom Vamos começar Esclarecendo uma coisa O fato de ser Imunocromatográfico Sabonetinho Teste rápido Não significa Que seja um teste ruim Nós temos aí O HIV Que é o teste rápido E funciona muito bem Nós temos o Deng O NS1 Que também tem teste rápido E funciona muito bem A questão é que Todos os dois Passaram pelo crivo Da Anvisa Por quase dois anos De averiguação Do que se estava escrito Na burla Era real Nós estamos em guerra Estando em guerra Foi aprovado De uma forma mais rápida Ou seja O fabricante Autodeclarou Que tem 80, 90% De sensibilidade E especificidade A Anvisa Não vai ficar Barrando uma coisa Em tempos de guerra Então Deu um registro Provisório Para mais ou menos 15 testes O problema É que logo Depois da importação Começou o problema Na Europa Onde a Espanha Começou a falar Que os testes Tinham 30% De sensibilidade Rapaz Um teste de triagem Com 30% De sensibilidade É melhor jogar Cara ou coroa Que dá 50% De probabilidade Então Um teste Para triagem Com 30% De sensibilidade É muito ruim Um teste Para triagem Significa que é um teste Que vai pegar Uma população E quem der positivo Você vai confirmar Igual HIV HIV não é assim Você faz Os testes Deu positivo Vamos confirmar Por PCR Ou por Western Brot É outro papo Western Brot Então ele erra Erra mais Para positivo Do que para negativo Tem que ser assim Apareceu Alguma coisa Apareceu Com aquele anticorpo Ele erra Um pouquinho Para mais Tanta gente Faz HIV Elisa E depois Repete Está negativo Esse teste Está acontecendo Ao contrário Ele está negativando Em gente Positivo Quando começou A acontecer isso Exato A China Ela foi verificar Quem estava exportando Dos 30 fornecedores Fabricantes Só 4 ou 5 Tinha registro Interno Na China Ou seja Só 4 ou 5 Podiam vender Para a própria China O resto Nem podiam vender Porque não tinha conseguido Registro ainda Isso é o perigo Da história Mas só que já tinha Vindo para cá Esse é o problema Então não é porque É imunocromatográfico É porque é ruim mesmo Esse que está aí É ruim Tem que esperar Agora fazer as avaliações E como que Quem vai comprar Por exemplo Tem Tem hospitais Tem cidades Que às vezes As prefeituras Estão comprando Por conta própria Para fugir Daquela regra Do Ministério da Saúde Porque vem Poucos exames Entendeu No TRT PCM Então tem cidades Que estão comprando Para complementar Esse combate Ao Covid-19 E como que Na prática Como que a pessoa Que está comprando Ela vai saber Identificar se aquele teste Ele realmente é bom ou não Ó Primeira coisa Que tem que fazer Quando você for Comprar um teste Desse Teste rápido É pedir o certificado De registro Da China Se tiver o certificado De registro Da China Do FDA deles Legal Ele é Averiguado Pelo órgão De registro De lá Agora Ah eu tenho O FDA Eu tenho Não adianta Pede Da China Tem 4 ou 5 assim Não sei dizer o nome deles Mas tem 4 ou 5 assim É só pedir para o cara Eu quero o registro da China Ah eu tenho Da Anvisa Não interessa Eu quero da China Porque Esse Anvisa É por 180 dias Eu estou achando Que eles vão tirar Depois Não vão querer mais Porque já está dando Problemas Entende? Agora As cidades Elas têm condição De ter Em um laboratório Da cidade Um equipamento De quimioemersência De enzima imunissaio De FIA Que são equipamentos Que já estão No mercado de imunologia Há muitos anos Não é quem começou Agora por oportunismo Então Tem da Alemanha Tem dos Estados Unidos Tem da França Pô Faz um comodato Vai fazer muito exame E o cara Vai te dar a máquina E colocar O teste lá dentro Então não precisa Comprar uma coisa Que está agora Em cheque Porque já existe Registrado os outros De quimio Quimioessência Existem vários outros É só entrar lá Nos fornecedores A própria prefeitura Pode fazer isso E coloca o equipamento lá São equipamentos Automatizados Ou seja Não precisa de mão de obra Especializada Naquele assunto Um técnico Laboratório Um farmacêutico Um biomédico Resolve tranquilo Não precisa correr Tanto risco E se bobear Está pagando o mesmo preço Teste rápido é tudo Menos rápido Ele não é precoce Ele te dá um resultado rápido Mas não é precoce Entendeu? Entendeu? É muito Confundem muito Essa questão do IgG e IgM Com o imunocromatográfico Aí eles começam a falar Que tudo é rápido Entendeu? Exatamente Que tudo é rápido Então a IgG e IgM Ela tem esses equipamentos Você faz IgG e IgM Em vários equipamentos Automatizados Só que assim Leva três horas Duas horas Olha só a comparação Um equipamento De imunologia Leva três, quatro horas Para liberar Um resultado de IgG e IgM Um sabonetinho Teste rápido Dez minutos Que tecnologias São essas? O outro é quantitativo Você consegue perceber O quanto de anticorpo O sujeito tem O outro fala assim Positivo ou negativo? Se é dez Ou se é mil Você não sabe É positivo ou negativo? Então quando você tem A carga de anticorpo Você também pode O catófio é importante Uma IgM positiva alta Mais provável De ser uma doença Em curso Uma IgM positiva baixa Foi passada Olha só Como é que vocês vão tendo Mais instrumentos Para trabalhar Em cima disso Beleza E não é caro Dá para trabalhar Clinicamente Foi considerada Foi considerada Pelo Ministério da Saúde Está todo mundo seguindo A síndrome viral A síndrome gripal Então é o seguinte Na abordagem de um paciente Se ele está com sintomas Eu até fiz um ebook Depois eu mando para você Se você quiser Uma sugestão também Os sintomas maiores Como febre e tosse Tosse seca Aí estão realmente Sintomas que pendem mais Por lado da COVID Aí se o cara tem Por exemplo Espirros Obstrução nasal Outros sintomas Ou vão ser De lado De resfriado Ou de gripe Mas Você acha válido Ou seja Primeira coisa Todos os sintomas gripais Que a COVID Realmente Ela se confunde Com a gripe comum Ela na verdade É um resfriado Só para um resfriado Digamos assim Maligno Um resfriado Grave É igual a H1N1 Que é a gripe espanhola E hoje Todo mundo tem As pessoas tem H1N1 Mas tem vacina E não tem a gravidade Na gripe espanhola Então Alguns casos Confundem Com a gripe Alguns casos Você acha válido também Complementar Se fez o RT-PCR Deu negativo Aí fazer Alguns dias depois Fazer o H1N1 Fazer um painel De gripe Exato Um painel de vírus Painel de vírus O problema É que sim Vai aumentar muito O custo Que já está sendo ruim De fazer o RT-PCR É verdade Eu partiria direto Com o RT-PCR As prefeituras Deveriam procurar Laboratórios Das suas regiões Próximas Fazer consórcio Porque isso Não vai acabar Agora Então tem que Se organizar Nesse sentido E tentar Ser o mais rápido Possível A questão Ser rápido Na questão Do RT-PCR Não é só Pela rapidez De salvar Uma pessoa Se você não for rápido Para fazer o exame Ele se perde Ele vai dar Um falso negativo Ele tem que estar Na bancada Do laboratório Em 48 horas Senão aquele RNA Que estava ali Ele começa a se degradar E aquilo que você Quer que aconteça Que é a replicação Do equipamento Ele não ocorre mais E aí você tem Indeterminados E negativos Falsos Entende? E qual o tempo Qual a temperatura De transporte? É A temperatura É em gelo Não pode congelar Não é congelado Você coloca Um isopor Com gelo Chegando em 48 horas No laboratório Dizem 72 Mas a gente guarda Os 48 48 horas No laboratório Aí vai ser Extraído o RNA Que é a primeira fase E aí sim Você pode guardar Congelado E é o que acontece Na maioria dos lugares Que tem fila Para fazer O problema Está só nessa fase Colheu Extraiu Você tem que extrair Com rapidez Então Isso aí É um dos grandes Problemas Para você ter Um falso negativo Porque falso positivo É quase que impossível De acontecer Você está pesquisando Replicação Só se você trocar Mostra Mas para isso Que existe Controle positivo Controle negativo Boas práticas Laboratoriais Para você evitar Isso aí Mas na verdade O falso positivo Nesse tipo de teste Que já não é O que acontece Quando você faz Anticorpo Você pode ter Uma reação Cruzada Com uma outra doença Estava acontecendo Problema com dengue Por exemplo Estava dando positivo Porque a pessoa Tinha dengue E não era Covid Estava dando positivo Então Tem que tomar cuidado Nesse ponto Mas o PCR Não aconteceria isso Então eu faria Eu não faria Os outros Eu trabalhei Direto no ponto É Covid ou não é Entendeu Para poder Ser mais rápido Exame padrão Padrão ouro Definido Para Covid Realmente O RT-PCR Restante É Na verdade É assim Não Deixa eu te falar A definição De padrão ouro Para exame É de outra forma O padrão ouro Para clínica É o RT-PCR Mas o RT-PCR Não pode ser comparado Com anticorpo Primeiro que são Pesquisas diferentes E materiais diferentes Agora O padrão ouro Para anticorpo Ainda não foi bem definido Porque é diferente Você fazer padrão ouro Para toxopermose É imunofluorescência Ninguém faz mais Imunofluorescência Ela serve para Padronizar os outros testes Se aqueles testes Tem correlação com ela Ótimo Mas o padrão ouro Ainda Se é imunofluorescência Se é químio Se é imunofluorescência Se é elfa Se é elisa Ainda não se sabe Mas o padrão ouro No diagnóstico Clinicamente falando Que é o lado de vocês É o PCR mesmo É o RT-PCR Entendi Qual vai ser o melhor De sangue Não sei dizer ainda Agora a grande importância De pesquisar realmente A presença do vírus É que o COVID Ele é diferente Por exemplo Do ebola Por que o ebola Ficou lá E não espalhou Para o mundo afora E não virou pandemia Porque o cara Só transmitia Quando ele já estava sintomático A infectividade dele Nesse caso Era baixa O H1N1 também Ele realmente Ele disseminou Para o mundo afora Mas ele transmite mais Quando ele está sintomático Com sintomas Com sintomas A doença estabelecida Já o COVID Não Você por exemplo Que não tinha sintomas Já poderia estar transmitindo Então a presença do vírus Ela é importante Para proteger A nossa família Proteger os nossos amigos Nossos clientes Nossos pacientes E também evitar Esse chamado De pico Evitar Que todo mundo Pegue a doença De uma vez Sim Exatamente Porque muita gente Realmente Está tendo muita dengue Ultimamente Nós estamos falando Também de COVID Mas por exemplo Eu tenho que fazer Diagnóstico diferencial De dengue Porque no começo Tudo parece com COVID Agora Nunca vi um negócio desse É Juntamente com o COVID É bom Já que os sintomas Muitas vezes São nos primeiros dias As pessoas se assustam Vão logo ao médico Aí você pede o exame De dengue, GG e GM Está errado Você tem que pedir O NS1 para dengue O antígeno Até sete dias De sintomas Não se faz Dengue, GG e GM Vai dar falso negativo Porque ele ainda Não gerou os anticorpos Você pede o NS1 O convênio paga NS1 para dengue O NS1 pesquisa o antígeno É a mesma ideia Mesma ideia do RT-PCR Do COVID Exatamente Só que ali Está pesquisando o antígeno Que é mais precoce Entende? Que é o meu sonho Com o COVID Pesquisar o antígeno Também Aí esquecer A questão de GG e GM Você está no início É Importante As secretarias de saúde As cidades As vigilâncias sanitárias São muito focadas No COVID Assim A gente sabe Que é necessário Mas a população Precisa ficar Realmente focada Nos casos de dengue Porque aqui na minha cidade Por exemplo Em Caratinga COVID não tem Nenhum caso confirmado Nenhum Zero até agora Mas tem aquela Mas tem a limitação Do Ministério da Saúde Que só faz Exame de paciente Que tem sintomas Ou que está internado Entendeu? Pois é E Perde uma grande chance É Perde uma grande chance De cercar Não tem doente Mas pode ter Pessoa circulante Exatamente Que vão levar Que vão adoecer Pessoas Que não poderiam Ser adoecidas Que não dá Para fazer o isolamento De alguém Que você não sabe Se realmente Ele está Contaminado Exatamente Mas também Tem que preocupar Com a dengue Porque a gente Tem visto Muitos casos de dengue E a dengue também Ela tem sua gravidade É muito grave Porém O diagnóstico Já é mais fácil O laboratório Bem estabelecido Sim Aqui tem muito profissional Guia de saúde Junto com a gente Então assim Seu laboratório Enjuiz de fora Você até Você falou A máquina É uma máquina Muito cara Não é simplesmente Uma maquininha Pequenininha Não É uma máquina Que você já tinha Tido por outras coisas Também Sim Eu não colocaria Essa máquina Só por Covid Ela já está aqui Por outra situação Então assim Quem tiver paciente Que queira Mandar pra você lá Depois faz o contato Com o seu departamento Comercial lá Sim O laboratório Lemos Mas aí Só uma pergunta Assim A parte comercial Não é com você Não vou te perguntar Por isso nem nada Faz também Por alguns convênios Lá também Então hoje Hoje nós estamos fazendo Pela Polícia Militar Pela Magis E agora Hoje A UPC Entrou em contato Deve resolver isso Semana que vem Entendi A Polícia Militar Eu tinha ligado Pra você Há uma semana Atrás Aí já O pessoal lá Ligou também Já Acertou tudo Já está resolvido Então eu já posso Mandar meus pacientes Pra você Então Inclusive você pode Criar Um espaço Na sua clínica Pra enviar o material A gente tem pessoas Em São Paulo Belo Horizonte Rio de Janeiro E eles encaminham Pra gente E quando são locais Que tem muita gente Por exemplo Uma fábrica Um asilo A gente manda uma equipe Fazer a coleta Paramentada Pra fazer a coleta É só entrar em contato Com a gente A gente tem capacidade De realizar 600 exames Dia Nossa 600 exames Dia Então Tem que fazer Esse exame aí Pra ajudar Também A saúde Pública A gente sabe Que tem Pessoas que tem Condições Os planos de saúde Também tem A responsabilidade Sobre isso E vamos deixar A parte do governo A parte da saúde Pública Só pras pessoas Que realmente Não tem condições Tá super lotado Os laboratórios Estão O laboratório Da Funed Por exemplo Do governo Eles só Coletam Igual Ele disse Só de pessoas Internadas Com suspeito De covid E perde a oportunidade De fazer Esse cerco De maneira Mais adequada Ô Lúcio Eu fiquei Muito satisfeito Viu Eu sabia Que o nível Ia ser muito alto Né Mas assim Todo mundo O bom do brasileiro É o seguinte Na seleção brasileira Ninguém é técnico Mas todo mundo Escala os jogadores O covid O covid Também Tá a mesma coisa Ninguém Ninguém é médico Ninguém é Biólogo Ninguém é bioquímico Mas todo mundo Já tem entendimento O covid Então todo mundo Tá aqui Que bom Que bom Isso é ótimo Perfeito Discutir muito o assunto Pois é Muito obrigado Eu gostaria De ver Com você Se você tem Alguma consideração Que você acha Importante Pra gente finalizar Essa live E agradecer O pessoal aqui Nós vamos fazer De novo Na sexta-feira Nós teremos Uma outra live Às 20h30 Vamos ver Qual é o tema Então Eu gostaria De deixar A recomendação Final Pra você Pra fazer Esse fechamento É bom Todo mundo Fala muito De anticorpo Muito do PCR Em si Mas toda vez Que você pensar Em doença Você tem Um primeiro Momento Que é a nossa Imunidade inata E essa imunidade Inata Vai depender Muito De como a gente Tratou nosso corpo Até agora Então por exemplo Se você tem Condições De criar Uma barreira Natural Sua Você consegue Criar Criar Um terreno Biológico Criar Todo um processo Que vai Barreirar isso Aí Então como você Falou A maioria das pessoas Tem uma Comorbidade Então quer dizer Não é que ela Tratou mal Ou ela foi Mal orientada Ou ela acabou Ficando com diabetes Ou ela ficou Hipertensa E que vai E toma vários Medicamentos Usa Automedicação Então quer dizer Se você Primeiro Se prepara Se você Tem um corpo Que segura Um pouco A onda Você vai Usar Algumas Alguns Outros Artifícios Como foi o que eu fiz Que foi a vitamina C A vitamina D Que foi o próprio Ozônio E fortalece Essa Imunidade inata Então o que é Imunidade inata Vai ter por exemplo Interferon Como eu já falei A IGA Secretória Que não é a IGA Do Covid É a sua IGA Secretória Que te protege Mucosa Então se você Tá com porta aberta Minimiza esse problema Diminui O potencial Virulento De quem tá te atacando Porque não é possível As pessoas não são Uma muito melhor Do que a outra É porque a condição Que ela coloca O corpo dela Favorece Ou pra pior Ou pra melhor Então Não ficar pensando muito Ah eu Quero ter um Anticorpo Eu não sei nem Se eu vou formar Anticorpo Eu tive contato Eu tive o vírus Mas a minha barreira Imune Inata Deu um jeito Mas As questões Que eu utilizei De tratamento E todo mundo Pode pegar aí Que é o que tá rolando Ah hidróxido Tava lá guardada Tava lá guardadinha Se eu tivesse sintoma Eu ia começar A usar a coitumicina Mas não precisei Não fui usar O negócio antes Pra que Né Então Esse aqui é o meu recado Cuide do corpo Porque vem mais coisa Por aí Essa aí não é a primeira Não é a última Vem mais coisa O tempo todo Tem Vírus Tem bactéria Te atacando É Esse já é o sétimo Coronavírus Esse já é o sétimo Coronavírus Que ataca Os humanos Então Esse não vai ser o último E também Não só a corona Mas terão outros Né Lembrando também Lembrando também Lúcio Que não adianta Você adquirir imunidade Pra esse vírus Porque ele é um vírus De RNA Então ele tem Muito erro Genético De mutação E não tem DNA Pra corrigir Então provavelmente Ele não Já tem dois tipos Verdade Né Tá certo Muito obrigado Muito obrigado Depois nós vamos conversar mais Viu Faremos outras lives Com outros Claro Muito obrigado Pra vocês Espero que o pessoal Que tenha gostado Compartilhe Entra no nosso lá Instagram E Whatsapp Youtube Um abraço pra vocês Muito obrigado Um abraço gente Tchau tchau Tchau